Aqui com a tropa do BC, aqui com a tropa na caixa d'água Assim ó, ó Já tão de lacote, tá no forte Buziu na chandoreira, o mano tá da forte Aqui no BC, lutaria pode E na caixa d'água, lutaria pode O Ramon vai te chamar, pra fazer o fode-fode O Alon vai te chamar, pra fazer o fode-fode Fode, 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 fode Ela fode pra caralho Ela fode pra caralho Fode, 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 fode Fode, 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 fode Aqui com a tropa do BC, aqui com a tropa na caixa d'água Assim ó, ó Já tão de lacote, tá no forte Buziu na chandoreira, o mano tá da forte Aqui no BC, lutaria pode Aqui na caixa d'água, lutaria pode O Ramon vai te chamar, pra fazer o fode-fode O Alon vai te chamar, pra fazer o fode-fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Ela fode pra caralho Ela fode pra caralho Ela fode pra caralho Ela fode pra caralho Fode, 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 fode Fode, 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 fode Quer que o R10 o Pinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar Tchau Tchau